Olá, amigos do YouTube, bom pra vocês mais um gameplay de Hill Climb Racing 2 E olha só o que me apareceu aqui no game Eu vou enfrentar um ninja, cara Pois é, apareceu ali, Rally de Terra E apareceu um ninja contra mim, cara Não sei, eu vou ver o que é essa parada que apareceu agora aqui com vocês E como eu tô com medo de ir com o meu veículo que eu não melhorei ao máximo ainda, né O carro esportivo Eu vou levar um outro que eu tenho mais confiança, né Que é o, eita, vamos lá, isso mesmo É o Super Diesel Vamos ver qual é que é esse negócio de enfrentar um ninja Eita, nós Ninja vs Marcelo Souza F YouTube, né Que é o nome que eu uso aí no game Aí eu vou, ele é da Lendário 7 ou eu vou pra Lendário 7? Não sei, acho que é uma competição Vamos lá Vamos ver como é que a gente se sai aí contra um ninja Caraca, moleque O ninja, ó o ninja, ó o ninja, ó o ninja O ninja já tá vindo ali, ó Loucão, cara Loucão, loucão, loucão mesmo No carro monstro dele Eu tô no Super Diesel porque eu pensei Cara, eu não sei direito o que me aguarda Melhor eu ir no Super Diesel Que é um veículo mais equilibrado, né Eita Preula, vamos, 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 vamos Olha ele, ele Caraca, ganhei por pouco, moleque Que isso Foi por pouco essa E ó, são quatro partidas Primeira vez, galera, que eu tô vendo isso Vocês já sabiam que tinha chefão agora no Rio Climb Racing 2? Eu acho que isso deve ter vindo com uma atualização recente, hein Caraca, primeira vez que eu tô batalhando contra um chefe aqui E tô impressionado Tô com medo também, viu Tô com bastante medo Porque olha só, ele é Tem técnicas Ele chega ali na nossa cola, moleque Mas vamos lá Tamo mandando bem Se eu ganhar essa Provavelmente eu já Já levo, já Eita Saí muito inclinado Tive que Parar de acelerar pra não Não virar o veículo Vamos Compensa na acelerada, Marcelo Vai, 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 vai Nossa, moleque Não, eu tenho que ganhar essa, moleque Vai Ai, ai, ai Cara, já era, já era, já era Vixe, moleque Vai ser decidido na última Ai, 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 ai E se der empate? O que que rola? Vamos lá, vamos lá Boa, saí Não saí perfeito, mas saí ok Vamos lá Ah, garoto Tenho que usar minhas técnicas Ninja aqui também Afinal, estou contra um Ninja Vamos Pega, pega, pega Vai, vai, acelera Eu tenho que tirar vantagem Com a minha velocidade máxima Que é maior do que a do veículo dele Corre, Marcelo Corre Ai, caraca Foi por quase nada Caraca, eu fiquei aqui Suando frio, moleque Ganhei Ganhei do Ninja Olha isso Boa Achei que ia ganhar um balzinho especial E olha que interessante Então é pra eu subir de liga Caraca Será que agora isso tem toda vez agora? Galera Você que tá jogando aí Tá numa liga talvez mais baixa Me avisa aí Pra você subir Também tá parecendo Chefão Cara Curioso, viu Eu tenho visto isso agora Vamos abrir esse balzinho Vamos ver o que vem Beleza E vamos lá Mais uma corridinha Pra não perder o costume Vamos contra os inscritos agora Vamos num diário aqui Pra ver como é que eu me saio Lembrando que você pode me adicionar, viu Pra você jogar contra mim Todo dia eu tô fazendo aqui o desafio diário Eu também faço o semanal sempre Que tá disponível agora pra mim E agora eu vou ir com o meu veículo Que eu tô testando ainda aqui Que é o carro esportivo Vamos lá com ele Eu ainda tô melhorando ele Como eu falei pra vocês Eu pretendo trazer um vídeo Quando ele estiver no máximo E galera Tô gostando do carro, viu Ele tá melhor do que Se apresentou logo naquele vídeo Que eu comprei ele Lembra o vídeo passado Que eu postei pra vocês lá Comprando o veículo Pois é Ele até que é bom sim, viu Ele só não acelera muito rápido Tipo, ele demora pra pegar a velocidade E também ele perde muita velocidade Em quedas muito bruscas e tals Mas ele é bacana Ele tipo, depois que ele pega o embalo Ele é rápido, viu Ele é bem rápido Isso que ele tá longe De tá no máximo ainda Legal Consegui ficar em colocação Será entre os inscritos aqui Vamos dar uma olhada Fiquei em nono Ok Vamos ver agora no semanal Vamos lá contra a galerinha Então não esquece, viu Você pode me adicionar aí Pra jogar comigo Pra competir contra o meu recorde diário Semanal aí sempre Aí tá aqui embaixo na descrição Do vídeo O link pra você me adicionar E aqui embaixo também na descrição Você também encontra minhas redes sociais Me acompanha lá no Twitter Facebook e Instagram Onde eu tô sempre online Conversando com a galera Postando o que eu ando fazendo Jogando E conversando mesmo, né E boa Vamos ver Até conseguir um recorde pessoal Na pista E olha só Quarto lugar, moleque As, olha E agora legal que o game também Tem essas paradas de desafios Aqui, ó Que a galera pode te desafiar Pra você bater um recorde deles Bem legal mesmo Quem sabe eu mostro melhor No próximo vídeo pra vocês Mas vamos ver agora esse diário Eu tava em que colocação? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso Nono Vamos ver se eu colocar Um outro veículo aqui Vamos colocar o nosso Eita, cara Às vezes eu vou pular E pula muito rápido Vamos pro Super Diesel Beleza Vamos lá com o Super Diesel Ver se agora eu me saio melhor com ele E... Vamos lá, moleque Caraca Corre, corre Marcelão Corre, Marcelão Vamos melhorar esse recorde Vamos melhorar esse recorde Ó, esse Mr. Raikala ali Tá indo muito bem, cara Cê tá doido? E é inscrito meu Que é de outro país, hein Porque aquela Aquela bandeirinha dele ali Não é BR não Com certeza Beleza Que colocação Será que eu melhorei? Opa Melhorei bastante Gostei, moleque Fui pra quarto lugar Bom, galera Mas vamos ver Será que eu faço mais Corridinha multi? Vamos lá, né Vamos fazer um gameplay bacana aqui Vamos fazer uma corridinha no multi Pra render, né E eu vou com o nosso carrinho Ah, deixa eu ver qual que é o Copa verde Acho que essa aqui dá Vamos lá, carro esportivo Vamos ver como é que eu me saio Agora que ele já tá melhoradinho e tal Mas é claro Ele ainda tem muitas melhorias Pra fazer Pra ele ficar um veículo Bom mesmo Mas, viu Eu tenho usado ele Ultimamente E eu tenho me virado, viu Mesmo eu estando numa liga bem alta aqui Com esse veículo aqui Eu tenho me virado São poucos os trajetos Que ele realmente é ruim Eita Ah, mas foi só falar Que isso, moleque Assim eu não gostei Mas eu não vou desistir Vamos lá Porque, cara Eu já teve copa que eu desisti E depois eu tomei na jabiraca Que eu Meu, porque teve algumas outras vezes Que eu persisti E eu vi que eu poderia ter ganho, sabe Eu poderia pelo menos Não ter perdido experiência lá E... Vamos lá Compensa aqui Boa Flupdog Olha só o nome do carinha Que tá vindo ali Dos Estados Unidos E vamos... Ah, moleque Tinha que ficar ali preso, né Filho da mãe Olha o que eu falei Esse veículo Quando ele perde velocidade Olha a lerdeza que ele é, cara Até ele recuperar Ele é uma porcaria Mas beleza Vamos lá Nossa, tô em terceiro lugar Se eu ganhar Eu nem vi se eu consigo ganhar de vez Mas... Se eu ganhar a corrida Pelo menos eu devo ficar entre os três Aí eu não perco experiência, né Vamos lá Garoto Boa Boa Mandei bem Mandei bem aqui O que ferrou comigo Foi aquela outra lá Aquela primeira que eu perdi, né Cara Esse é o problema que às vezes Meu, eu tenho que enfrentar Porque... Esse veículo aqui, né Ele não tem proteção Superior E olha o carinha da moto Ele embrasou Que isso Sai fora, moleque Deixa eu pegar a velocidade aqui E... Boa Ganhei Melhor tempo do carro esportivo E ó, fiquei em segundo lugar ainda Viu? Pelo menos eu ganhei um pouquinho de experiência E vamos tentar mais uma vez? Vamos lá, mais uma Ah... Eu vou... Não, eu não vou fazer melhoria Ou melhoro Os pneus Aderência melhor para melhorar a distribuição da potência O câmbio A aceleração melhor Pois é, preciso acelerar mais Então, vamos lá Coloquei o câmbio Para a gente acelerar melhor Que um dos pontos fracos do carro Para mim tem sido a aceleração dele Ele demora a pegar a velocidade Mas depois que pega Se tu conseguir manter O carrinho veloz, hein? Vamos, beleza Ó, motinho ali Ó, motinho Indianápolis Tá vindo voando E... Olha só, cara Quando eu pego velocidade É uma maravilha, viu? Quando eu pego velocidade Meus amigos Pensa Num carrinho que Se tivesse asas Voava Quero ver ele melhorado ao máximo, hein? Talvez ele seja um jatinho, moleque Vamos lá Olha a motinha Olha a motinha Olha a motinha Essa motinha ali Tá perigosa Tá perigosa Mas ainda ganhei Tá no papo já, né? É Mesmo que o cara ganhe A não ser que o cara ganhe E eu fique em último lugar Aí eu... Aí dá ruim Mas se eu conseguir uma colocação Que não seja o último lugar aqui Eu já tá ganho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, Marcelão Coi Caraca, essa motinha ali Tá me dando Nossa Perigo, moleque Nossa O cara terminou em primeiro Que isso Mas ainda consegui ganhar Deu boa, hein? Vou deixar abrindo aqui Bom, galera Mas era isso que eu mostrei aqui pra vocês O foco era realmente De eu mostrar naquela minha corrida Contra o Ninja Pra subir de liga E espero que você tenha curtido o vídeo Se curtiu, deixa seu like Se possível, também compartilha Comenta aqui embaixo Se você já enfrentou Algum outro chefão aqui no game Vou ficando por aqui Grande abração a todos E até o próximo vídeo Ou próxima live E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Tchau, tchau.